Saudações pessoal, meu nome é o Rodgers e sejam bem-vindos a mais um episódio de The Legend of Zelda Breath of the Wild. Bora então prosseguir com a exploração no castelo de Hyrule. Aqui em cima você vai ver um portão trancado, basta você pegar esse barril explosivo e colocar em cima dessa suíte pra liberar a passagem. Ao sair, ali em cima tem um Guardian Torre, ele tem 1500 de HP e ele é igual aos outros Guardian no quesito comportamento. Vamos dar Parry pra rebater o raio pra eliminá-lo. Você pode subir lá e descer ele na espadada se quiser também. Beleza! Aqui na estrada você vai ver o olho de malícia daquela barreira que vimos anteriormente. Eu expliquei que tinha várias maneiras de atravessar essa barreira. Uma dessas é fazendo isso que fizemos agora. A outra é você usar o Hervalis Gale. E a outra é usar essa cachoeira com a armadura Zora pra nadar até lá em cima. Ou escalar na parede por baixo da malícia ali. Seja qual método for, vamos prosseguir adiante. Ali na frente tem um prédio. Aquela é a primeira portaria. Tem dois Guardian Torre. Bora eliminar um de cada vez. Dá pra você dar Parry em vários lasers de uma vez só, caso você opte por ficar no campo de visão dos dois Guardian. Mas aí vai do que você achar melhor. Beleza! Os Guardian Torre dropam o mesmo loot de sempre. A diferença é a porcentagem dos drops das pecinhas. Algumas são mais comuns que as outras nos diferentes tipos de Guardians. As torres têm maior chance de dropar aquelas Ancient Gear. Bora então coletar as pecinhas desse outro Guardian. Beleza! Agora! Presta atenção que aqui dentro dessa portaria acontece algo inesperado. Não entre pelas aberturas ali em cima. Entre pela porta. O jogo geralmente faz um autosave aqui. Mas caso isso não aconteça, faça um save manual quando o Lainel Azul aparecer. Eu vou aproveitar e comer uma comidinha de Attack Boost. E também equipar a arma com maior dano. Beleza! Beleza! Vamos dar uma flechada no Olho de Malícia ali em cima para destruir a boca. Au! Beleza! Essa, a primeira portaria, é mais uma localização no Chica Slate. E esse Lainel Azul não escala. Então, esse é o único lugar onde você vai encontrar Lainel Azul no jogo, depois que seu mundo já tenha upado. Como ele não escala, ele carrega a Mighty Lainel Sword, Mighty Lainel Shield e Mighty Lainel Ball. Por isso, eu não tirei foto desses equipamentos Mighty. Só tirei foto do Mighty Lainel Crusher e Mighty Lainel Spear. Porque esses aí não tem como mais obter. Esse Lainel Azul aqui só carrega a Mighty Lainel Sword. Mas, eu não sei se é algo intencional, mas esse Lainel é bugado e não dropa a espada, o arco, nem o escudo. Vamos terminar de eliminar ele, então. Mas ele não para de tacar essas bolas de fogo, hein? Ah lá! Ele só dropa os materiais. Caso você queira os equipamentos para tirar foto ou usar, você vai ter que carregar o autosave ou o save manual feito aqui, depois que o Lainel apareceu. Eu vou fazer isso só para demonstrar para você. Bora então eliminar o Lainel mais uma vez. Eu vou fazer isso só para você, mas eu vou fazer isso só para você. Agora sim! Por algum motivo, depois que você carrega o save após entrar na portaria, o Lainel vai dropar os equipamentos. Então, fica aí a dica pra pegar os equipamentos desse Lainel do castelo de Hyrule. Aquela cabeça perdida ali, faleça! Beleza! Antes de sair pela porta, ao derrotar o Lainel azul, também vai aparecer esse baú que contém... 10 flechas-bomba! Vamos então escalar a parede aqui por dentro. Agora vamos escalar mais um pouco aqui fora. Infelizmente, tá essa chuva aqui pra me complicar. Unlucky! Beleza! E aqui em cima, encontraremos mais um baúzinho com... Mais 5 flechas-bomba. Na estrada adiante, tá cheio de barreiras de malícia, como sempre. Você pode passar por elas com o Revalis Gale, nadando ou escalando ali pelos lados. Mas eu não vou fazer isso. Eu vou explorar cada canto do castelo. Quero mostrar tudo o que tem aqui dentro e pegar a maioria dos loots que valem a pena. Ok, deixa eu equipar a Master Sword aqui rapidamente. Ali tem mais um Guardian Torre. Vamos eliminá-lo. Um... Um... Uh... Um... Um... O que é isso? O que é isso? O timing dos parry não estão tão em dia hoje, mas enfim... Bom, agora... Aqui do lado da primeira portaria tem uma escada que leva ali pra cima. Eu não vou subir lá agora, tem outro lugar que dá pra subir lá também. Aqui tá cheio de malícia. Faça uma nota mental desse lugar. Vamos voltar pra cá daqui a pouco. Vamos prosseguir adiante e virar à esquerda. Por debaixo desse arco. Aqui vão ter escadas que levam pro andar inferior. Ali embaixo tem mais duas torres de vigia. Em cada uma delas tem um baú com cinco flechas bomba. Fique à vontade pra ir pegar, caso você queira. Não tem nada de importante naquela área. Então, eu vou entrar de volta na parte interna do castelo. Aqui, à nossa esquerda, você vai ver esse buraco mó fundo. Lá embaixo é a prisão do castelo. Faça uma nota mental daqui também. Mas, esse lugar, voltaremos não tão em breve. Mas, não se esqueça daqui. Prosseguindo por esse corredor, então. Aqui, à nossa esquerda, não tem caminho. E, se seguirmos o corredor à direita, vamos encontrar um olho de malícia ali na frente. Vamos destruí-lo. Esse olho é acompanhado da boca. Diferente das bestas divinas, essas bocas não dão o respawn das cabeças de Bokoblin. Somente de Moblin e Lisalfos. Então, se você não tirou foto da cabeça de Bokoblin nas bestas divinas, já era. Você só vai conseguir comprar a foto com o Simon agora. Aqui, na esquerda, não tem nada. Na direita, vamos vir daqui a pouco. Vamos seguir em frente. E aqui, na verdade, é aquele corredor que eu comentei quando entramos na parte interna do castelo. Está aqui a panela. Tinha um Lisalfos preto nessa área. E essa escada é onde leva para a Câmara dos Guardas. Como você percebeu, eu estou explorando o castelo bem naturalmente. Meio que andando em círculos para a gente liberar essas áreas sem ter que pular outras áreas. Mas não é porque eu estou andando em círculos que não estamos progredindo. Muito pelo contrário. Agora, aqui nessa sala que ignoramos, vamos destruir aquele Olho de Malícia. Beleza. Aqui, você também vai encontrar um Royal Shield e uma Royal Broadsword. Eu vou dropar essa minha Drill Shaft para pegar a espada. E também tem um baúzinho com mais três flechas ancestrais. E eu reparei isso recentemente. Se eu não me engano, quando eu estava comentando sobre a mecânica dos modificadores das armas, eu comentei que essas armas jogadas no mundo assim não ganhavam os modificadores, somente as armas que vinham de baús ou drop de inimigos que escalam. Mas eu me equivoquei. Como você pode ver, esses equipamentos têm sim modificadores, o que é bem bom. A espada veio com um modificador de durabilidade e o escudo com mais defesa. Vamos então subir essas escadas. E elas vão nos levar de volta àquele caminho que passamos agora de pouco. Aqui tinha uma Torre Guardian que eliminamos. Agora vamos voltar aqui em direção à primeira portaria e subir essas escadas que vimos anteriormente. Ok, aqui em cima tem mais um Guardian Torre. Caso você tenha dificuldade de eliminar eles com o Parry, você, obviamente, também pode meter espadada nele. Você pode usar o Stasis para congelar ele por alguns segundos. Uma flechada no olho vai dar um stun nele também. Vou finalizar ele com o Parry aqui que é mais rápido. Acabou de recarregar a proteção do Daruk e eu já gastei uma carga. Ok. Feito isso, bora subir essas escadas. Aqui em cima é o quarto da Zelda. Mais uma localização no Chica Slate. Vamos eliminar esse mob em prata rapidamente. Uh, dropou um diamante. Muito bom. Agora, deixa eu ver. Eu vou dropar essa minha Great Flame Blade e coletar a Edge of Duality que o Moblin dropa. Tem cinco flechas aqui no chão. E ali em cima tem um arco. Vamos pegá-lo com o Magnisses. Esse é o Royal Guard's Ball. 50 de dano e péssima durabilidade. Essas armas são aquelas que precisamos para a sidequest da mulher lá no estábulo. Então, pegue pelo menos uma dessas armas para você poder entregar a sidequest depois. Pode ser qualquer tipo. Arma de uma mão, de duas mãos, o arco, o escudo, tanto faz. Agora, aqui no canto tem mais um baú. Dentro desse tem... um Rupee prateado. Você vai ver que tem uma porta aqui no fundo. Não tem lugar nenhum para ir por aqui. Agora, em cima dessa mesa, tem um caderno. Vamos examinar. Ler o diário da Zelda? Opa! Ler diários alheios é com o Link mesmo. Depois de me encontrar com os campeões, parti para pesquisar sobre a tecnologia antiga. Mas, nada de notável veio da minha pesquisa. O retorno de Ganon se aproxima. Uma força obscura nos provocando de longe. Preciso aprender tudo o que eu puder sobre as relíquias para que possamos detê-lo. Se a profecia da cartomante for verdadeira, não resta muito tempo. Ah, mas ficar remoendo esses pensamentos na minha cabeça me deixa desconfortável. Acho que devo dormir. p.s. Amanhã, meu pai vai designar ele como meu cavaleiro nomeado. Então, esse diário da Zelda conta certas coisas que aconteceram após os eventos das memórias que relembramos. Essa primeira página relata o que aconteceu após a memória final da DLC. Ainda não vimos essa memória, mas é legal saber o que aconteceu após ela. Hoje, parti para a cidade de Goron para fazer alguns ajustes na besta divina Varudania. Ainda me lembro de sentir os olhos dele me observando enquanto eu caminhava à frente. O sentimento ficou comigo por tanto tempo que fiquei ansiosa e cansada. É o mesmo sentimento que já senti antes junto da companhia dele. E ainda assim, nenhuma palavra sai de seus lábios. Nunca sei o que ele está pensando. Isso faz minha imaginação correr solta, adivinhando o que ele está pensando, mas não diz. O que o garoto escolhido pela espada que sela a escuridão pensa de mim? Será que algum dia saberei de verdade? Então, suponho que seja simples. Uma filha da família real de Hyrule, mas incapaz de usar magia de selamento. Ele deve me desprezar. Esse relato é da memória 3 que vimos no episódio 16. Eu disse algo horrível para ele hoje. Minha pesquisa não estava indo a lugar nenhum. Eu estava me sentindo deprimida e eu tinha dito a ele repetidamente para não me acompanhar. Mas ele me acompanhou mesmo assim, como sempre faz. E então eu gritei com ele. Ele pareceu confuso com minha raiva. Eu me sinto terrivelmente culpada. E essa culpa só me deixa mais agitada do que eu estava antes. Esse relato é da memória 5 que vimos no episódio 40. Não tenho certeza de como colocar os eventos de hoje em palavras. As palavras muitas vezes me escapam ultimamente e agora mais do que nunca. Ele me salvou. Sem pensar em sua própria vida, ele me protegeu das lâminas impiedosas do clã Iga. Embora eu tenha sido fria com ele todo esse tempo, descontando minha raiva egoísta e infantil nele a cada momento. Ainda assim, ele estava lá por mim. Nunca vou esquecer isso. Amanhã vou me desculpar por tudo o que aconteceu entre nós. E então, vou tentar falar com ele. Com um link. Vale a pena tentar. Esse relato é da memória 7 que vimos no episódio 34. Pouco a pouco, consegui fazer com que Link se abrisse comigo. Acontece que ele é um comilão. Ele não consegue resistir a uma refeição deliciosa. Quando finalmente perguntei por que ele é tão quieto o tempo todo, percebi que era difícil para ele dizer. Mas, ele disse. Com tanto em jogo e tantos olhares sobre ele, ele sente que é necessário permanecer forte e suportar silenciosamente qualquer fardo. Um sentimento que conheço muito bem. Para ele, isso o fez parar de expressar externamente seus pensamentos e sentimentos. Sempre acreditei que ele era simplesmente uma pessoa talentosa que nunca enfrentou um dia de dificuldade. Como eu estava errada! Todo mundo tem lutas que passam despercebidas pelo mundo. Eu estava tão absorvida com meus próprios problemas que não consegui ver os dele. Desejo conversar mais com ele e ver o que há por baixo daquelas águas calmas, ouvi-lo falar livre e abertamente. E talvez eu também consiga expor minha alma a ele e compartilhar os demônios que me atormentaram todos esses anos. Essa página é bem interessante, não é em relação a nenhuma memória, mas foi bem bacana poder ver um pouco sobre a personalidade do Link através desse contato com a Zelda. Meu pai me repreendeu novamente hoje. Ele me disse para não fazer mais pesquisas sobre tecnologia antiga. Em vez disso, ele insistiu que eu me focasse com treinos para me ajudar a despertar minha magia de selamento. Eu estava tão frustrada e envergonhada que não conseguia nem falar. Eu treino desde criança e ainda assim... Minha mãe faleceu um ano antes do meu treinamento começar. Ao perdê-la, perdi não apenas uma mãe, mas uma professora. Minha mãe costumava sorrir e me dizer Zelda, meu amor, tudo ficará bem no final. Você pode fazer qualquer coisa. Mas ela estava errada. Não importa o quanto eu tente ou quanto tempo passe. O poder de selamento que é meu direito de nascença não funciona comigo. Amanhã viajo com um link para a fonte do poder para treinar. Mas isso também terminará em fracasso. Essa é minha maldição. Essa página fala da memória 12 que vamos ver daqui a pouco. Eu tive um sonho ontem à noite. Em um lugar consumido pela escuridão, uma mulher solitária olhou para mim, envolta por uma luz ofuscante. Senti que ela não era desse mundo. Não sei se ela era uma fada ou uma deusa, mas ela era linda. Seus lábios falavam urgentemente, mas sua voz não me alcançou. Eu teria conseguido ouvir ela se meu poder tivesse despertado? Ou meu sonho era simplesmente uma manifestação dos meus medos? Tenho certeza de que saberei a resposta em breve, quer eu queira ou não. Esse relato segue os eventos da Memória 13 que ainda não vimos também. Fiz 17 anos hoje. Isso significa que esse é o dia em que finalmente poderei treinar na fonte da sabedoria. Quando o link chegar, partiremos para o Monte Lanayru. Os outros campeões nos acompanharão até lá. Não vejo meu pai desde a última vez que ele me repreendeu. As coisas estão muito tensas agora. Vou encontrá-lo quando eu voltar. Na verdade, tenho tido uma sensação horrível desde aquele sonho estranho. Ninguém acreditaria em uma princesa fracassada, mas... Agora mesmo, sem nenhuma razão em particular, estou tomada por uma estranha e terrível certeza de que algo terrível está prestes a acontecer. E por fim, esse relato vem de momentos antes da memória 14 que vimos no episódio 18. Acho muito legal ver a narrativa assim através desses diários e tudo mais. A gente vai juntando cada peça do quebra cabeça, vai tudo se encaixando e fazendo sentido. aqui em cima desse lado não tem nada e ali nessa ponte está a memória que eu falei que íamos ver daqui a pouco. Cuidado com os guardians aqui, se bem que isso não importa. Bora lá ver a memória. o É incrível. Estamos no momento em que realmente possamos controlar eles. A atualidade, nós vamos ver tudo que precisamos saber sobre os Guardiões e os Espíritos divinos. E, se o Ganon nunca se mostrará de novo, nós vamos estar bem posicionados para nos defender. O que você está fazendo aqui, Zelda? O que você está fazendo aqui? Eu vou experimentar com os Guardiões. Essas ferramentas de tecnologia podem ser bastante útil contra... Eu sei isso. Eles são essenciales para o futuro de Hyrule, e a nossa pesquisa demanda que nós precisamos de um cuidado com eles. Mas, como a princesa, você tem um grande responsabilidade de seu reino. O que você está fazendo aqui? 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 O que você está permitindo me contribuir aqui, em qualquer forma que eu pudesse... Não há mais desculpas, Zelda! Não há mais desculpas de seu reino. O que você está fazendo aqui? 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 Eu acho engraçado. os Guardian congelam só para o Link parar e ter uma lembrança. E aquela música do castelo de Hyrule na memória, hein? Boa demais, né? Essa torre é onde a Zelda fazia seus estudos da tecnologia antiga. Essa é mais uma localização. Tem uma Silent Princess e mais um caderno aqui. Vamos checar. Ler o diário de pesquisa da Zelda? Vamos ler. Hoje me encontrei com a Impa da tribo Chica e comecei minha pesquisa sobre a tecnologia antiga. A Impa me apresentou a Pura e o Robby, outros membros respeitados de sua tribo. Amanhã embarco em uma escavação com eles. Esperamos encontrar tecnologia antiga com a qual operar as pedras de orientação. Hoje, descobrimos uma tecnologia antiga que acreditamos ter o poder de controlar a pedra de orientação. É um objeto retangular, pequeno o suficiente para ser segurado em minhas duas mãos. Tem muito texto Chica destacado nele. Ele é feito de um material desconhecido, mas acreditamos que seja o mesmo material dos santuários espalhados por cada região. A Impa propôs que eu o guardasse por enquanto. Espero que isso leve a alguns novos desenvolvimentos em nossa pesquisa. A relíquia de pedra que descobrimos foi nomeada. Estamos chamando ela de Chica Slate. Não encontramos nenhuma menção de um nome para esse objeto nos registros que desenterramos até agora. No entanto, a Pura insistiu que o chamássemos de Chica Slate, pois a relíquia é uma chapa feita pela tribo Chica. Parece um pouco exagerado para mim, mas não era uma luta que eu achava que poderia vencer. Conseguimos! Finalmente conseguimos restaurar algumas funcionalidades do Chica Slate. Descobrimos que essa pedra é capaz de produzir imagens, semelhanças perfeitas das coisas para as quais você a aponta. Ao contrário de fotos normais desenhadas à mão, isso não requer nenhum artista para capturar qualquer coisa em perfeitos detalhes. Admiro profundamente as realizações da tecnologia Chica. Ainda assim, sei que há mais a aprender. Deve haver. Acreditamos que o Chica Slate pode ter uma função que permitirá controlar a pedra de orientação. Devemos continuar nossa pesquisa. E rápido! Começamos a treinar os campeões que pilotarão as bestas divinas. Pode parecer rude que eu tenha achado isso inesperado. Mas a Mipha dominou os controles com uma facilidade surpreendente. O Daruk sofreu um pouco no começo, mas eventualmente pegou o jeito. A Urbosa e o Urvali também se saíram muito bem. Finalmente posso ver a luz da esperança em nossa luta contra a crescente calamidade. O Rob restaurou a mobilidade de muitos dos guardiões que escavamos. Mas ainda não encontramos todos os guardiões. Os registros mencionam um número maior deles. E até mesmo outros tipos. Dizem que eles estão armazenados em cinco colunas gigantes que ficam abaixo do castelo de Hyrule. A questão é... Não importa o quanto eu procure abaixo do castelo. Não consigo localizar essas colunas. Elas devem estar enterradas bem fundo. Elas talvez foram projetadas para sentir a aparição de Calamity Ganon e só ativar quando ele retornar? Inúmeras estruturas antigas estão sendo descobertas por Hyrule. Mas todas as tentativas de entrar nelas falharam. Os registros indicam que essas são instalações projetadas para treinar o herói que está destinado a combater a Calamidade. Mas o mecanismo crucial de ativação continua sendo um mistério. Será o Chique Slate a chave para ativá-las? Essa é a teoria da Pura. E eu concordo. E ainda assim, meus experimentos até agora foram infrutíferos. Ainda assim, devemos investigar exaustivamente todos os meios de nos opor à Calamidade. Não devemos desistir. Não importa o que aconteça. Falei com a Pura sobre o Santuário da Ressurreição que descobrimos antes. Como especulamos, esse santuário em particular é, de fato, uma instalação médica com o poder de curar. Ele também tem uma função de Estase de longo prazo que pode ser ativada e mantida até que a cura esteja completa. Na guerra contra a Calamidade há 10 mil anos, os ferimentos foram tão grandes a ponto de necessitar de tal instalação? Se sim, permanecerei apreensiva até que tenhamos feito todos os ajustes necessários para restaurá-la ao pleno funcionamento. Só posso orar para que, mesmo que Calamity Ganon retorne, nossa batalha não necessite do poder do Santuário da Ressurreição. Beleza! Não tem mais nada aqui nessa torre. Vamos, então, vir aqui na ponte e pular à nossa esquerda. Você vai cair nessa parte. Ali está a escada que subimos em direção ao quarto da Zelda. E estamos de volta naquela estrada que viemos para cá. Aqui está o arco que a gente passou da outra vez. Ali na frente tem um Guardian deteriorado na espreita. Vamos eliminá-lo rapidamente. E naquele caderno vimos as notas de pesquisa da Zelda em relação ao Sheikah Slate, as bestas divinas, shrines, guardians, Santuário da Ressurreição e tudo mais. Bem bacana também. Logo ali na frente tem mais um Guardian deteriorado. E lá vai mais uma carga da proteção do Daruk. Deixa eu subir aqui e coletar as pecinhas rapidamente. Beleza! Aqui, à nossa esquerda, tem uma porta para a parte interna do castelo. Vamos entrar e descer essas escadas. Olha a transição da música. Que perfeita! Aqui embaixo, vamos dar de cara com mais um Olho de Malícia. Vamos destruí-lo. Agora, a nossa direita não tem caminho. E à nossa esquerda, tem um Lisalfos preto. E ali é a biblioteca do castelo. Eu não vou explorar a biblioteca agora. Faremos isso em breve e por outro caminho. Eu só vim aqui para destruir o Olho de Malícia mesmo. Para a gente liberar esse caminho. Agora, aqui fora, vamos escalar dessa área elevada da porta. Aqui em cima, tem uma placa. Vamos usar um balãozinho de Octorock para erguer ela. E podermos coletar o baú embaixo da placa. E dentro dele, encontramos uma escama da Neidra. Ok! Bora então continuar prosseguindo por essa estrada. Cuidado que ali na frente, tem um Guardian Skywatcher que fica rondando esse trecho à frente na estrada. Agora, ali, submerso na água, tem um baú de metal. Vamos pegá-lo com o Magnisses para coletar. Cinco flechas bomba. Tem muitos baús aqui no castelo. Mas a maioria deles tem só flechas de todos os tipos. Então, os que ficam fora de mão, eu nem vou pegar. Mas esses que estão no meu caminho, eu estou pegando. Obviamente, tem baús com uns loots melhores. Mas, enfim. Aqui nessa torre, tem mais um baú com... Três flechas ancestrais. Beleza! Ali está a biblioteca de novo. Dá pra entrar lá por aquele buraco no telhado também. Mas, como eu falei, eu vou ignorar a biblioteca por enquanto. Vamos pular aqui pra esquerda. Em vez de seguir a estrada que estávamos lá em cima, nós vamos vir aqui por baixo. Tem uns loots bons pra gente coletar no caminho aqui por baixo. Começando por aquele baú submerso na água. Vamos pegá-lo com o magnicis para coletar... Mais uma flecha ancestral. Como eu falei, você vai encontrar várias flechas aqui no castelo. Basicamente, a maioria das torres de vigia contém baús com flechas dentro. Então, fique à vontade pra dar uma olhada em todas elas, caso você queira reabastecer seu estoque de flechas. Agora, aqui em cima, nesse muro, tem mais uma placa de metal. Vamos usar o balãozinho de Octorock mais uma vez. E embaixo da placa tem mais um baú com um rupee prateado. Agora, ali tem pedras rachadas. Bora explodir elas rapidamente. Obviamente, tem mais um baú e dentro dele encontramos um rupee dourado. Feito isso, bora escalar essa parede no muro. Aqui, vamos voltar pra estrada que estávamos anteriormente. Eita, tira os olhos de mim, Sr. Guardian. Quase. Vamos escalar por aqui, assim o Guardian não vê. O caminho da estrada não tem nada, por isso fizemos essa caminhada por baixo, pra pegar as flechas ancestrais e aquela boa quantidade de rupees. Com certeza, vale a pena fazer esse desvio, entre aspas. Não é difícil voltar pra estrada escalando as paredes. Ali pra direita é o caminho que estávamos vindo na estrada. Eita! Você ouviu? Nesse trecho cai um Guardian deteriorado lá de cima. Vai ao perigo! Aqui tem uma porta. Ignore ela por enquanto. Vamos voltar aqui em breve. Lembre-se desse lugar. O que queremos fazer é continuar seguindo a estrada. E aqui, basicamente, demos a volta por todo o castelo. Bora destruir esse olho de malícia pra liberar o caminho pra primeira portaria. Assim como na primeira portaria, a segunda também tem duas torres Guardian de segurança. Bora eliminar as duas rapidamente. Você, obviamente, não precisa dar toda essa volta pra vir pra cá. Au! Au! Você poderia ter usado o Revales Gale pra passar pra esse lado. Poderia ter escalado ou nadado. Nossa, olha o perigo! Calcular dessa quantidade de vida que eu fiquei aqui, hein? Comer a comidinha. Como eu tava falando, você poderia usar o Revales Gale. Poderia ter escalado ou nadado pelo outro lado, desviando da malícia. Mas, como o meu objetivo não é fazer speedrun e sim mostrar todo o castelo. Obviamente, fizemos toda a rota mais longa. Com mais esses dois Guardian Torre eliminados, vamos então entrar na segunda portaria. Eu vou comer a comidinha de ataque booster rapidamente. Vou equipar o arco de múltiplas flechas. E a arma com maior dano. Ali em cima tem dois olhos de malícia. Vamos eliminá-los, pra as bocas não ficarem invocando as cabeças. E nos atrapalhar na batalha contra o Lionel. É disso que eu tô falando. Às vezes os olhos fecham também, pra você não conseguir destruí-los. Dessa vez, teremos que enfrentar um Lionel branco. Assim como o Lionel azul da primeira portaria. Esse aqui não escala, que sofre do mesmo bug de não dropar as armas. Então, se você quiser o loot, você vai precisar salvar e carregar o save igual você fez da outra vez. Bora então eliminar esse Lionel. Aqui a gente tem a oportunidade de ouvir a música externa do castelo com a marcha. Isso aí. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL